Doze horas e um minuto. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo. Olá, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou aqui recebendo com muita alegria, mais uma vez, nosso companheiro Roberto Dutra. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvinte da querida Rádio Rio de Janeiro. É um prazer muito grande estar aqui. Hoje nós vamos falar, uma matéria bem recente, que nos trouxe bastante alegria. O físico e astrônomo brasileiro, Marcelo Glazer, ele ganha um prêmio, um prêmio chamado Templeton. Diferente o nome. É o primeiro latino-americano a ganhar uma honraria que já foi concedida a líderes espirituais e religiosos, como Dalai Lama e a Madre Teresa de Calcutá. O que é interessante é porque, como um físico, ele vai falar de assuntos que muito nos agradam. Que é falar de Deus, falar de espiritualidade. Isso não é comum. E o prêmio que ele ganhou chama a atenção porque é um homem ligado à ciência, é muito respeitado como físico e demonstra ser uma pessoa aberta à questão espiritual. Porque nós sabemos que este meio científico ainda é um meio onde prevalece o ateísmo, a crença de que não existe Deus. E a matéria vai mostrar algumas falas interessantes do Marcelo Glazer em relação a isso. Destacar também que a gente está recebendo aqui, eu acho que elas gostaram tanto do microfone da Rádio Rio de Janeiro que elas voltaram. A Ana Cris Lamoglia? Lamboglia? Elas duas têm um nome difícil. E a Viviane? Soltelinho. Eu estou começando a acostumar um dia. Então é a Ana Cris Lamoglia, tem que treinar mais, é difícil. E a Viviane Soltelinho. Viu? Consegui. Elas estão aqui no estúdio com a gente. Se vocês se recordam, tem quantos... Foi na semana retrasada. Elas duas estiveram aqui conosco. Não só a Ana Cris como a Viviane, como também teve aqui a Dona Adalgisa, a quem nós mandamos um grande abraço. Teve aqui o Luiz Felipe Coelho. E eles representaram os nossos ouvintes, ouvintes que amam a Rádio Rio de Janeiro. E vieram aqui falar no microfone da Rádio Rio de Janeiro, a importância desta emissora para eles, como para todos nós. Então foi fantástico. A repercussão foi muito boa. Nós estamos num momento maravilhoso de uma integração entre a rádio e os seus ouvintes. Estamos aqui buscando cada vez mais levar a rádio, não somente através das ondas do AM, através da internet, mas estar dentro das casas espíritas, estar dentro do movimento espírita. Esse ano nós teremos grandes novidades. O pessoal da Baixada Fluminense, se prepare. Roberto Dutra está nos ajudando nisso também. A Ana Cris, a Viviane. Muitas pessoas. A rádio vai surpreender muito e positivamente esse ano. Por falar em eventos, por falar em estar junto com o movimento espírita, nós vamos ter um evento importantíssimo na nossa região da Baixada Fluminense e que muito interessa aos espíritas. Porque no mundo de hoje, todos nós temos a convicção que só existe uma maneira de mudar o nosso mundo. Só existe um jeito. Kardec falou muito sobre isso, inclusive no livro dos espíritos. Os espíritos enfatizaram. Se chama Educação. E lá na Baixada, e o Roberto vai trazer para a gente os detalhes, vai ter um fórum espírita de educação. Então, escutem aí e não percam, está chegando a hora, hein? Pois é, Eduardo. Obrigado pela ajuda na divulgação. Nós vamos ter, no dia 6 de abril, a partir de 1h30 da tarde, no auditório do Hotel Mercury, no centro de Nova Iguaçu, na Avenida Doutor Mário Guimarães, 520, o primeiro fórum espírita de educação. O tema é as indagações e desafios dos jovens da família e dos evangelizadores infantos juvenis no contexto da educação e da doutrina espírita. É um encontro para a família inteira, para os jovens, para os educadores, para os pais, os trabalhadores da doutrina. Nós vamos ter a honra de receber o Adeuson Salles, o Arthur Valadares e o Rafael Siqueira, que além de exporem o tema, vão abrir um ciclo de debates muito interessante. Então, é imperdível. Você que trabalha com educação, você que trabalha com evangelização, você que é pai, que é mãe, ou que vai ser um dia, e você que é jovem, é importante demais priorizar a questão educativa, porque nós temos a obrigação de colocar semente do bem em quem nós temos sob nossa tutela, sob nossa responsabilidade. E é um evento imperdível. Quem quiser se inscrever, as primeiras inscrições foram prorrogadas. Anote aí www.grupointernet.com.br E na sua casa espírita, liga para a gente 99474-2335, repetindo, 99474-2335, e nós vamos dar mais informações. É, depois a gente coloca aí no Facebook também, nos comentários, a gente coloca aí os contatos, o link para vocês acessarem. A gente vê isso aí, o Dutra mesmo pode entrar depois no link do programa e deixar mais informações. Perfeito. As meninas também estão aqui compartilhando, né? A Ana Cris ainda não está compartilhando, não sei o que aconteceu, mas ainda está em tempo. Eu gosto, devo confessar que esse fórum de educação, nós estaremos lá, isso é importante destacar, a Rádio de Janeiro estará presente. Eu, Eduardo Araújo, farei de tudo para estar presente, né? Estou tentando convencer a chefa, a minha esposa. Vamos dois. Vamos dois para estar lá. Eu sou fã do Arthur Valadares, né? Os outros dois companheiros são brilhantes também, mas o Arthur Valadares tem sido para mim um jovem, um inspirador na divulgação da doutrina espírita. Vale a pena vocês estarem lá para conhecer. Ele parece muito fisicamente com o Haroldo Dutra, né? As pessoas confundem, né? Exatamente. É muito parecido. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Quando é mesmo? Você falou aí? Dia 6 de abril, a 1h30 da tarde. De 1h30 às 6h, né? Está pertinho, né? Está pertinho, daqui a 10 dias, 11 dias. Quem tiver interesse, que está nos ouvindo, manda mensagem aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, que a gente vai respondendo, dando as informações. Vamos ler aqui a matéria do físico, né? E astrônomo brasileiro, Marcelo Glazer, que ganhou o prêmio Templeton. E esse prêmio costuma ser dado, né? A religiosa, já foi dada a religiosos como o da Lailama e a Madre Tereza. A matéria diz o seguinte. Físico e astrônomo brasileiro, Marcelo Glazer, se tornou, no dia 19, o primeiro latino-americano a ganhar o prêmio Templeton. Uma honraria que já foi concedida a líderes espirituais e religiosos. O que você vê quando olha para o céu? Estrelas, galáxias, Deus? Faz tempo que o físico, Marcelo Glazer, olha para o céu e faz um monte de perguntas. Para mim, a ciência é um portal para o grande mistério da nossa existência. A gente quer saber como o universo surgiu, como o mundo surgiu, como a vida surgiu, qual o futuro da humanidade. Grandes perguntas, não é? E ele continua. O Marcelo é um dos principais defensores de que a ciência e a religião andem juntas. Eu achei, aliás, eu agradeço quem me mandou a matéria, foi Valdemir Cruz, nosso vice-presidente, apresentador do programa Ouvindo Você. Ele falou, Eduardo, olha, essa matéria é fantástica, merece um analisando os fatos. E eu falei, com certeza. Porque você vê um físico premiado dizendo a seguinte frase. Ele é defensor de que a ciência e a religião andem juntas. Porque durante muito tempo e ainda hoje elas andam separadas. Essa é a grande proposta que a doutrina espírita, Kardec, fala sobre a aliança da ciência e da religião. Continua aqui a matéria. Diz o Marcelo Gleiser. A gente tem que entender a ciência, a religião e a filosofia como caminhos complementares Com os quais a gente, como humanidade, tenta entender quem é. Para isso, ele não ficou preso no escritório. Falou para milhões numa série que o Fantástico apresentava. E eu lembro bastante dessa série, eu acompanhava atentamente. Por isso, ele ganhou, no dia 19, esse prêmio, uma espécie de Nobel da religião. Esse prêmio é dado para a grande personalidade que, segundo os jurados, Ajudam a gente a entender o papel da espiritualidade na nossa vida. É a primeira vez que um latino-americano ganha este prêmio. A justificativa para a escolha de Marcelo é que ele é um físico rigoroso, Com mais de 100 artigos revisados por colegas, Mas que ao mesmo tempo acredita e defende a existência de algo maior. E ele diz, Quanto mais eu aprendo sobre o mundo, mais eu admiro o trabalho divino. O papel da ciência não é matar Deus. A ciência quer apresentar uma visão de mundo que ajuda no florescimento da humanidade E ajuda a gente a tentar contemplar e responder questões que são absolutamente complexas Sobre a natureza e sobre quem nós somos. Ele diz, para encerrar, que ele se lembra de deitar com os primos na areia da praia, Olhando para as estrelas e tentar entender. Caramba, cada uma dessas estrelas é um sol. E cada um desses sóis tem planetas girando em torno. Imagina quantas formas de vida podem existir. Para mim, o caminho espiritual da ciência está aí. Essa conexão espiritual que a gente tem com o que é muito maior que a gente. O mistério que nos cerca. Uma matéria brilhante. Maravilhosa. Ouvir um físico como eu não sabia, eu fiquei muito surpreso e feliz Porque eu não sabia que o Marcelo Gleiser tinha essa visão espiritual. E nós estamos aqui para trazer para o entendimento espírita Essa questão da aliança da ciência e da religião. Está provado aqui, Roberto Dutra, que é possível. Sim, o questionamento é muito pertinente porque a doutrina espírita nos explica Da onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Adiantando a sua primeira pergunta, a doutrina espírita foi fundada Sobre a manifestação e o ensino dos espíritos, a existência dos espíritos. E segundo Kardec, ela conseguiu aliar filosofia, ciência e religião. Alguns companheiros acham que a doutrina não é uma religião. E a doutrina é mais que isso. Além de ser uma ciência, uma filosofia, é uma religião pelo seguinte fato De tentar restaurar o cristianismo, tentar fazer a reforma íntima E consiste na prática dos ensinamentos e princípios cristãos. Por isso que a doutrina espírita também é uma religião. Não é só uma religião, mas também é uma religião. Essa questão é polêmica em relação ao fato de alguns espíritas defenderem Que a doutrina espírita não é uma religião. E eles estão baseados numa colocação de Allan Kardec Ele faz essa colocação em vários momentos de que a doutrina espírita é uma nova ciência. Como entender isso, Roberto? Afinal, é ciência. Kardec não acreditava ser uma religião. Por que Kardec, no primeiro momento, coloca que o espiritismo não seria uma religião E ele coloca o espiritismo como uma ciência nova? Kardec era um cientista, um pesquisador, um pedagogo E no início da doutrina, com o fenômeno das mesas girantes Ele quis colocar os seus conhecimentos na prática E conseguiu, com isto, de forma científica, elaborar o pentateuco kardequiano Foi todo um trabalho, Hércules, né? Lembramos que não tinha computador, não tinha máquina de escrever, não tinha telefone Foi tudo à mão Se não me engano, com caneta de tinta, tinteira É um trabalho, assim, incomensurável Mas Kardec precisava pautar tudo o que ele recebia dos espíritos Num conhecimento prático Num conhecimento científico, como era o Kardec E em determinado momento ele conseguiu fazer isso com a questão do livro dos espíritos O livro dos médiuns Mas na hora que chegou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Acredito eu E está lá, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo Entrou a parte moral A parte que tange a religiosidade A parte que corrobora e intensifica A parte que Jesus falou quando estava conosco Que iria, mas que iria mandar um consolador prometido Impossível tirar da doutrina espírita o seu aspecto consolador Impossível tirar da doutrina espírita o aspecto religioso, moral e da reforma íntima Por isso também que a doutrina espírita é uma religião Então temos os três aspectos Filosófico, científico e o moral ou religioso É, a gente pega aqui num discurso proferido por Allan Kardec Na Sociedade Espírita de Paris Em 1º de novembro de 1868 E que foi publicado na revista Espírita de dezembro do mesmo ano 1868 Ele faz a seguinte declaração, olha que interessante Kardec diz Se assim é, perguntarão então O Espiritismo é uma religião? Porque ele era muito pressionado a se posicionar Afinal, o que é Espiritismo? As pessoas queriam saber É religião? E aí Kardec diz Ora, sim, sem dúvida senhores No sentido filosófico o Espiritismo é uma religião E nós nos glorificamos por isto Porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos Não sobre uma simples convenção Mas sobre bases sólidas As mesmas leis da natureza Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? O próprio Kardec diz Quer dizer, ele entende que no sentido filosófico A doutrina espírita é uma religião Mas ele sempre declarava que o Espiritismo não é uma religião Ele vai explicar por que agora Ele diz Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto Porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem Se o Espiritismo dissesse Que é uma religião O público não veria aí senão uma nova edição Uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé Uma casta sacerdotal com o seu cortejo de hierarquias De cerimônias e de privilégios Ele não separaria das ideias de misticismo E dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou Então, Kardec deixa claro aqui Que o Espiritismo era uma religião No sentido filosófico Mas completamente diferente das religiões tradicionais que existiam Sem rituais Sem hierarquia Então, não tem chefe Não tem padre Não tem pastor É totalmente diferente E a doutrina espírita é baseada na reforma íntima Na busca individual Pela evolução No capítulo 1 do Evangelho Está escrito lá A ciência e a religião São os dois instrumentos da inteligência humana Uma revela as leis do mundo material E a outra do mundo moral Ambas têm o mesmo princípio Que é Deus Então, elas não podem se contradizer Juntas, ciência e religião Impulsionarão o progresso da Terra O progresso da humanidade Constitui um dos princípios do Espiritismo Está aí Está tudo aí Está no Evangelho Olha, tem uma participação aqui interessante Ela é a Andréa da Vila da Penha Ela diz o seguinte Bom dia, adoro esse programa Muito obrigado, Andréa E ela coloca assim Ontem teve uma polêmica em família Que estavam contestando a existência de Deus Diante de tantas atrocidades que estão aparecendo no momento E aí ela cita alguns escândalos Envolvendo até médiums Envolvendo A gente sabe que tem pastores Nós temos aí a igreja O Papa Francisco lutando contra os escândalos de pedofilia na igreja Fora a violência que nós vemos E aí ela estava tendo uma questão na família Onde as pessoas questionavam a existência de Deus E aí, Roberto Dutra Como é que Deus fica nessa história toda? Deus está lá Nos amando Construindo esse planeta para nós O problema não são as religiões Os problemas começam quando o ser humano Deixa que a vaidade O egoísmo E orgulho Imperem no seu coração Quando damos mais atenção ao Chamamento físico Efêmero da matéria Quando esquecemos do amor Da caridade Quando esquecemos do maior mandamento Jesus que amara o próximo como a si mesmo Isto é, se colocar no lugar do outro O problema não está na religião O problema está na fase Que nós atravessamos Num planeta de quinta categoria Ou terceira Quinta ou terceira Terceira dimensão? Acho que não sei E que nos Como Jesus nos falou Nos falou Um planeta de provas e expiações Provas e expiações E que estamos um lodassal Na lama No lodo E não conseguimos vislumbrar Que somos herdeiros do universo Herdeiros a termas do universo Seremos anjos Poderão fazer o que ele fez E muito mais Quando nós nos concentrarmos Em amar Nos perdoar Quando nós lembrarmos Que estamos aqui de passagem E que tudo que eu faço Me retorna A coisa vai melhorar Por isso essa grande limpeza Que falamos em alguns programas atrás A terra não está em uma fase De muita faxina Então é normal que Quando a gente vai limpar uma casa Vai pintar uma casa Cai o reboco Apareça a coisa podre Estamos nessa fase Mas vamos chegar lá É uma fase difícil Está participando aqui Valdemir Cruz A quem mandamos um grande abraço Um abraço O Valdemir que sugeriu o tema de hoje E ele diz o seguinte Eduardo Está aqui Deixa eu ver aqui Sugestão do Valdemir Contrata esse amigo Como locutor Ele tem uma voz linda Está contratado o Valdemir Você está contratado Roberto Dutra Estamos aí Sempre que precisar Com essa voz maravilhosa aí Pedido de Valdemir Cruz Tem que respeitar Tem que respeitar A dona Adalgisa Falamos dela Ela está aqui Nos acompanhando Está mandando uma mensagem Pelo WhatsApp A Viviane está mandando um abraço A Ana Cris também O Roberto aqui Ela diz Amiga Eduardo Estou na escuta Continuo ajudando A nossa querida rádio Abraços a você E Roberto Bom programa Fiquem com Deus Muito obrigado Querida amiga Estamos aqui A luta continua A Cristina do Fé, Esperança e Caridade Está mandando um abraço Também está na escuta Um abraço Cristina E a todos aí do Cefec O pessoal está pedindo informações Sobre o Fórum Espíritas de Educação Lá na Baixada No segundo bloco A gente vai ter que ir para o intervalo agora A gente volta a dar as informações Mandar abraço aqui para o pessoal do Facebook também Está participando João Carlos Batista Andréa Carla A Vera Torres O Fábio Guinâncio Fábio de Nova Iguaçu De Miguel Couto Um abraço Fábio É O pessoal de lá tem nome difícil Guinâncio Guinâncio É uma família maravilhosa É Vocês combinam lá O pessoal A Viviane está rindo aqui Nova Iguaçu é diferente Nova Iguaçu O pessoal tem nome de gente chique Lamboglia Como é que é o Soltelinho O pessoal complica Podia ser Dutra Dutra maravilhoso Araújo também é bom Araújo também é bom Muito bom A Leonora Ananda Leonilda Duarte Um abraço Minha querida amiga Cláudia Avelino Cerlei Santos Beto Orlando Querido amigo Um grande abraço Vamos a um pequeno intervalo Na volta Continuaremos com esse tema Respondendo algumas perguntas É possível essa aliança Da ciência e da religião Os espíritos podem Adiantar Antecipar Revelações Científicas A ciência conseguirá Provar a existência de Deus Essas e muitas outras questões No segundo bloco Já já voltamos Estamos apresentando Analisando os Fatos Espiritismo de fácil compreensão Você encontra no novo programa De Tiago Brito Conexão Espiritismo Isso mesmo Toda terça-feira Às 5 da tarde Você vai curtir música boa Além de fazer uma análise Do livro dos espíritos De forma simples Acompanhe Em 1400 AM Ou no site RadioRioDeJaneiro.am.br Vem com a gente Uma cidade pequena É o meu lugar Cheia de campos Mas com encantos no ar A escrita pode mudar A história de alunos Como a Isadora De Santa Margarida do Sul Professor Participe da Olimpíada De Língua Portuguesa E impulsione a leitura E a escrita Na sua escola Inscrições até 30 de abril Em escrevendofuturo.org.br Central de atendimento 0800 7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria amada Brasil Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Amanhã de sexta-feira Aqui na Rádio Rio de Janeiro Ganhou um novo programa Jesus Sempre A partir das 10 da manhã Djalma Santos Vai apresentar histórias De Jesus Contadas pelos espíritos Não perca Sabe por quê? Toda semana o programa Vai ter um convidado especial Acompanhe a gente Em 1400 AM E no site Da nossa emissora Da fraternidade Sem amor Eu nada sei De me amar ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Doze horas e vinte e sete minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta Aprezados amigos da Rádio Rio de Janeiro Sejam bem-vindos Aqueles que estão chegando Vocês que já estavam conosco Já sabem que nós estamos tratando do tema Físico e astrônomo brasileiro Marcelo Glazer Ganha prêmio Templeton Que é um prêmio voltado Para personalidades religiosas Um cientista Um físico Que acredita Na espiritualidade Que acredita em Deus Ele traz até uma ideia De que a vida Ela não está só aqui na Terra E é um tema que a gente pode tratar também Essa questão Dos chamados extraterrestres Será que eles realmente existem Nós até comentamos O Dutra comentou isso No programa anterior Quando nós falamos da data limite Essa questão da E o Chico Xavier Fala No programa Pinga-Fogo Dessa possibilidade No futuro De um intercâmbio maior Com os nossos irmãos De outros planetas É um assunto Extremamente interessante Que o físico e astrônomo O Glazer Ele coloca Lá no finalzinho Da matéria Ele diz exatamente isso Deixa eu achar aqui Ele fala assim Quanto mais eu aprendo Sobre o mundo Mais eu admiro O trabalho divino O papel da ciência Não é matar Deus Então A ciência Algumas pessoas falam Que matou Deus Não pelo contrário A ciência É o caminho Para nos mostrar A existência de Deus E ele diz que Só em olhar para o céu A quantidade de estrelas De planetas E imaginar que Tudo isso Existe para enfeitar o universo Não é inteligente Raciocinar assim Eu estou aqui na companhia Do Roberto Dutra E ele está nos auxiliando No entendimento De um tema complexo Mas muito importante E de que atrai Muitas pessoas ao espiritismo O espiritismo É uma religião Onde as pessoas Que não acreditam em Deus Eu fiz uma faculdade Que é uma faculdade Que tem muitos materialistas Que é de psicologia Até porque Predomina a psicanálise Muitos psicanalistas Pessoas que estudam Alguns são Uma parcela importante São ateus E dentro da universidade Algumas pessoas sabiam Qual era espírita E conversando Me perguntavam Mas como é que é Esse negócio de espiritismo E aí eu explicava E mostrava exatamente O que Allan Kardec Fala aqui no livro Evangelho segundo o espiritismo No capítulo primeiro Olha o que Allan Kardec diz O espiritismo É a ciência nova Ele não chama de religião Quando Kardec Vai apresentar o espiritismo Ele diz É uma ciência nova Que vem revelar aos homens Por meio de provas Irrecusáveis A existência A existência E a natureza Do mundo espiritual E as suas relações Com o mundo corpóreo Ele O espiritismo Nolo mostra Não mais como uma coisa Sobrenatural Porém Ao contrário Como uma das forças Vivas E sem cessar Atuantes da natureza E aí eu apresentava Para aquela pessoa Colega Às vezes de faculdade O que o espiritismo Pensava E eu lembro De uma amiga Muito inteligente Muito materialista E ela me disse Uma coisa assim Eduardo Eu não acredito Em nada Mas eu devo Te confessar Que o que você fala Tem racionalidade É aí que Aí reside a força Da doutrina espírita Não é Dutra? É lógica A fé raciocinada Ela é a base Da doutrina espírita O espiritismo Não tem achismos Não é? Acho que é assim Acho que é É tudo com base Em provas científicas E essas provas Vão chegar No momento certo É A humanidade Hoje em dia Necessita muito Dos ensinamentos Filosóficos Doutrinários Do espiritismo Para entender Certas situações Falamos agora Em violência Em desastres A luz da doutrina espírita É tudo muito explicável Tudo muito lógico Embora Muitas pessoas Não creiam Ó Entrou aqui Pelo Facebook Querido amigo Luiz Felipe Coelho Agora está completo O grupo A dona Adalgisa Já está acompanhando Luiz Felipe Agora também está acompanhando Luiz Felipe O pessoal está aqui Tá Ana Cris Está aqui A Viviane está aqui O pessoal que esteve aqui Há duas semanas O pessoal está firme e forte Aqui na divulgação Da rádio Ele está dizendo Também estou na escuta Não ouviu o meu nome Aí ó Olha que injustiça Aí eu confalo Se tivesse desde o início Está vendo Eu tenho aqui Várias testemunhas Falamos de você Sim senhor Então um grande abraço Está gravado Está gravado Está gravado Marcia Andrade Está entrando agora E falou Boa tarde galera Jorge Luiz do Carmo Diz Este programa É um oferecimento Do Clube da Fraternidade Mantenha a Rádio Rio de Janeiro No ar Esse é o Jorge Luiz do Carmo Eu não conheço Ninguém Que divulga mais A Rádio Rio de Janeiro Igual ao Jorge Luiz É fantástico Jorge Luiz Tu está devendo Uma visita para a gente Ele diz que trabalha muito É isso aí Ele diz que já compartilhou também Um grande abraço aí para o Jorge O Marcio Andrade Mais quem aqui A Ângela Rotum Deve morar na Baixada Com esse sobrenome difícil aqui De gente importante Com certeza É Ângela Onde é que tu mora hein Ângela Fala para a gente A Tininha Rosa A Rose Gouveia Barroso O Beto Orlando também está aqui com a gente A Sandra Sampaio João Carlos Batista Mais quem aqui A Vera Torres Enfim Muita gente participando Vamos lá Vamos voltar aqui Porque tem as perguntas também Tem uma pergunta aqui interessante Deixa eu achar ela É a terceira pergunta É Não É dos ouvintes também Olha O Marcos da Piedade O Marcos não sei o que ele está querendo Ele está perguntando se Deus é um ser humano ou um animal Um abraço Marcos Cuidado com a resposta de Roberto Marcos Maravilha Isso aqui é uma pegadinha do Marcos da Piedade É verdade Marcos Um abraço para você Está lá no Evangelho O que é Deus No livro dos Espíritos Na primeira pergunta do livro dos Espíritos É maravilhosa Só ler lá Marcos Um abraço grande Isso aí Deus é a inteligência suprema Causa primária de todas as coisas Deus é Espírito E em Espírito deve ser adorado E é Jesus Então E nós somos todos criações dele Nós humanos Animais E tudo que existe no planeta O Mário Mário Sérgio Jolaria Ele diz Deixa eu ver aqui Parabéns pelo ótimo programa A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar É aproximar-se de Deus É uma citação de Pitágoras Que ele cita aqui para a gente A Jandira de São Gonçalo Falando que o programa está maravilhoso Obrigado Jandira Adelaide de Niterói Belas mensagens Paz e luz divina sempre Abraços fraternos a todos Da família Rádio Rio de Janeiro Obrigado amiga Branca de São Gonçalo O pessoal de São Gonçalo Hoje está forte aqui Participativo É Concordo com o Valdemir Cruz O Roberto Dutra Tem uma voz muito bonita Daria um maravilhoso locutor Da nossa Rádio da Fraternidade O pessoal quer te contratar De qualquer jeito aqui Estou adorando a aula sobre a nossa doutrina Um beijão em todos É Roberto Dutra Acho que você vai ter que aceitar esse convite A Cláudia Valéria do Colégio Boa tarde Eduardo Roberto O homem e a ciência Diz a Cláudia Valéria Já avançaram bastante Na busca por vidas em outros planetas Porém o grande problema ainda É querer encontrar seres com a mesma constituição Que nós terráqueos temos E isso o espiritismo nos ensina muito bem Quanto a evolução dos corpos Dos espíritos De outros planetas mais evoluídos Olha a gente tem ouvintes aqui Que são top de linha Maravilha Colocação muito boa da Cláudia Valéria Lá do colégio Essa questão Que o nosso físico aqui O Marcelo Glazer coloca Que o universo tão grandioso Com tantos sóis Com tantos planetas Com bilhões de galáxias Imaginar Que só a Terra Tem vida Inteligente É subestimar A própria existência de Deus Com certeza Então como a gente analisa isso aqui? Porque está lá no livro dos espíritos Como é importante estudar Participar de grupos de estudos Há vários tipos de vida E essa vida se espalha pelo cosmos E é interessante que nenhum planeta É desabitado Mas qual a sensação De nós humanos encarnados Ao chegar nesse planeta? Nenhuma Porque nós não vibramos como eles Na revista Espírita Tem uma mensagem de São Luís Sobre Júpiter E fala da desencarnação Como é simples É um trocar de roupa E a gente fica pensando Como eles pensam de nós Todos os planetas mais evoluídos Lá estão olhando para a Terra Olha só o planetinho azul Com tanta gente ainda Perdida No dor da sal Como eu já falei Ainda não evoluída Um dia vão nos enxergar Nos notar aqui Mas está chegando o momento E creio eu Há um livro muito interessante Do Chico Xavier Que chama-se Cartas de uma morta Em que a mãe dele Dona Maria João Um espírito já evoluído Fala da visita dela A vários planetas E o que ela encontra lá Em Marte Em Júpiter Em Saturno E é interessantíssimo Sob a pena abençoada De Chico Xavier Tomar ideia do que Do que é isso E nos desperta a curiosidade De folhear Estudar cada vez mais A doutrina Com certeza Alberto Orlando Está mandando boa tarde Para a Sheilinha A Sheilinha é gente Importante aqui Maria Cisnes Vila Valqueira Lá diz Boa tarde amigos Acabei de ligar o rádio Agora Concordo plenamente Com o Valdenir O participante do programa É privilegiado na voz Meu Deus Você hoje aqui Está bombando aqui O Roberto Realmente pode ser Tem emprego para mim aqui Pode ser contratado Como locutor Concorda Excelente programa Parabéns Não recordo desse nome Roberto Dutra Ele é novo no programa Não Ele está sempre aqui Convidado Participando E por falar É locutor Ele já foi locutor Até de futebol É há muitos anos Muitos anos Isso aí Já tem uma história Essa questão agora Você falava do Chico A pergunta Os espíritos Podem antecipar Revelações científicas Nós temos aí Algumas revelações Que já foram feitas Pelos espíritos E que realmente Efetivamente Somente depois de muito tempo Recentemente É que estão sendo confirmadas Pela ciência Afinal Os espíritos Podem ou não podem Revelar Antecipar Algumas revelações científicas Depende do grau de evolução E nós estávamos conversando Sobre isso Esse final de semana Não é Eduardo Porque É interessante O que vem à nossa mente E até faz parte Do nosso tema de hoje É uma mensagem Do doutor Bezerra de Menezes Pela médium Ivone Pereira E diz aqui O espírito Doutor Bezerra de Menezes Anunciou O advento Do rádio E da televisão 1915 Fecha a mensagem Aseverando Que este último invento Ou descoberta Ou seja A televisão Facultaria ao homem Mais tarde Captar panoramas E detalhes Da própria vida No mundo invisível Antecipando assim Que a ciência Mais do que a própria religião Levaria os espíritos Muito positivos A admitir o mundo Dos espíritos Encaminhando-os Para Deus Ou seja Bezerra de Menezes Antecipou Antes do rádio ser inventado Que haveria o rádio Um aparelho Em que sairia a voz humana E nós podíamos compreender Antecipou a televisão Que é o aparelho Onde se vê A imagem das pessoas Do ambiente E o ser humano Podia ver E antecipou também O sucesso Das transcomunicações Os transcomunicadores São muito difundidos Na Europa Em que a pessoa Liga o aparelho E capta Imagens Do plano espiritual Agora você imagina Eduardo Estou aqui Eu vou para casa Ligo minha televisão Boto lá no canal Nosso Lar E aí eu vejo O ambiente espiritual De Nosso Lar A minha avózinha Que já morreu Oi Neto Tudo bem por aí? Como é que estamos na Terra? Olha só Seria a prova final De que existe vida Após a morte Comunicação dos espíritos Seria a vitória Da ciência E do espiritismo E seria um consolador Maravilhoso Olha só Quem viveu Ou vive alguma tragédia Ou a indecisão De que não conseguiria Mais ver Um ser amigo Ou ser amado Um dia E começa Essa comunicação Imagine Quanto de consolação Imagina quanto de certeza Na vida espiritual Na vida futura E não fui eu que disse Foi Bezerra de Menezes A responsabilidade é dele É interessante isso Porque Algumas pessoas falam assim Ah mas os espíritas Têm um grave erro De idolatrar espíritos E idolatrar médios Não é uma questão De idolatrar Até porque Kardec Nos recomenda Muita prudência Prudência Sempre prudência Com qualquer informação Que venha dos espíritos Agora ninguém pode contestar Isso que o Roberto Dutra Acabou de ler Está no livro Da Dona Ivone Pereira Devação do Invisível Devação do Invisível Foi uma comunicação obtida Está ali No livro original A FEB Pela Federação Espírita Brasileira Mostrando que O espírito Bezerra de Menezes Antecipou Conhecimentos Que depois É muito importante Lembrar que não se pensava Em rádio e TV E essa parte Dessa profecia Vamos assim dizer Foi cumprida A primeira parte Falta a segunda É e os ouvintes Podem estar se perguntando Ah tá bom Então quer dizer que no futuro Nós vamos poder Nos comunicar Com os nossos Entes queridos Os desencarnados Através de aparelhos Através de aparelhos Por que isso não acontece Agora? Essa é a pergunta Será que estamos preparados? Aí é que vem uma explicação importante Que o Roberto vai dar pra vocês Porque existem fenômenos Existem relatos De diversas pessoas Que já obtiveram Através de uma linha telefônica Receberam uma ligação De um desencarnado Só que isso não acontece A qualquer momento Isso não é simples Pessoas que já obtiveram isso Através de rádio Através de televisão Acontece? Acontece Através de celular É Através de celular Acontece? Acontece Por que que isso não é mais difundido? Por que que os espíritos Efetivamente Não utilizam Da tecnologia já existente Ou permitem Que sejam descobertas Novas tecnologias Que possibilitem esse contato É o sonho de todo mundo As pessoas vão numa casa espírita Pedindo pelo amor de Deus Tem como Trazer uma mensagem Do meu filho Da minha mãe Da minha avó A dor da saudade Que dilacera As pessoas E o maior sonho De qualquer um E a gente sabe Que é possível Porque Está aí a obra de Chico Xavier Mostrando quantas pessoas Conseguiram mensagens Através das mãos De Chico Xavier De seus entes amados Mas não foram todos Nem todo mundo Que procurava Chico Xavier Voltava com uma mensagem Na mão Nós lembramos Por exemplo Da Glória Pérez Uma novelista Muito famosa De sucesso Da Rede Globo Quando a filha dela Foi assassinada A Daniela Pérez Uma situação Que comoveu o país A Glória Foi procurar Chico Xavier E se o Chico Xavier Quisesse se promover E promover De uma forma Equivocada A doutrina espírita Era grande chance Grande chance Imagina Uma mensagem Da Daniela Para sua mãe Através das mãos De Chico Xavier O que o Chico disse Foi o seguinte Minha irmã O telefone toca De lá pra cá Sua filha está bem Está amparada E não deu mensagem Nenhuma Porque isso não dependia dele Então essa comunicação Com os nossos entes queridos Que um dia A ciência humana A tecnologia Vai possibilitar Vai acontecer Porque já existe Mas não é difundido Ainda pelos espíritos Por que Roberto? Porque não estamos preparados Não temos a maturidade suficiente Não temos a evolução moral suficiente Para receber essa dádiva Porque é uma dádiva E quando estivermos preparados Estivermos no momento Fomos capazes de amar mais Trabalhar bastante A nossa humanidade Vamos chegar lá Assim como Jesus se asseverou Quando esteve conosco Poder fazer isso Que eu faço E muito mais Vamos chegar no momento também Imagina Um dia Em que a fome estiver estirpada Nós pegarmos E trabalharmos Com os fluidos Da natureza Fluidos do ar E tal E transformarmos Aquele fluido Num alimento Uma bebida Como Jesus fez Aí sim Seremos felizes Aí sim Começaremos A nossa subida Rumo a perfeição É Vivemos em um mundo De provas e expiações Nós sabemos que Imagine uma mãe Desencarnada Pedir notícia Dos seus filhos E saber que estão envolvidos Com drogas Que estão cometendo crimes Como é que essa mãe Vai ficar desencarnada? Nós ainda não temos Mais desesperada ainda Como o Dutra colocou Nós ainda não temos A condição moral Para este tipo De avanço Mas vai chegar Mas vai chegar Porque a terra Está progredindo Kardec coloca isso Que a terra Iria acender A condição De mundo De regeneração E neste mundo De regeneração Isso será possível Ó Tem aqui a participação Aqui em Campos dos Goitacazes Olha que legal Campos dos Goitacazes Estamos na escuta Parabéns a toda a equipe Carlos Portal Ele pede aqui o link Da matéria Do Marcelo Glazer Já mandei pra ele E é muito bom saber A Rádio Rio de Janeiro Hoje Ela chega em qualquer lugar Através da internet A rádio vai chegar em qualquer lugar Entre no nosso site RadioRioDeJaneiro.am.br Pela internet E você vai ouvir A Rádio Janeiro De qualquer lugar do mundo Pode nos assistir Pelo Facebook Você que está aí no Facebook Estamos ao vivo Você pode curtir Comentar Compartilhar Pode ligar pra gente 3386-1400 3386-1400 Ou mandar mensagem De texto pelo WhatsApp No telefone 98486-7633 98486-7633 Doutro O pessoal está cobrando aqui Porque a gente falou No início do programa Sobre o Fórum de Educação Que vai ter Lá em Nova Iguaçu Já está pertinho O pessoal quer que você Repita a data Endereço E como faz Para se inscrever No Fórum de Educação Espírita de Educação Então No dia 6 de abril A partir das 13 horas Estará acontecendo 13h30 O Fórum Espírita de Educação Primeiro Fórum Espírita de Educação As indagações Desafios Desafios Dos jovens Da família Do evangelizador No contexto Da educação E da doutrina espírita Vai ter a participação Do Adilson Salles Do Arthur Valadares E do Rafael Siqueira Vai acontecer No auditório Do Mercury Hotel Na avenida Doutor Mário Guimarães 520 No centro de Nova Iguaçu Quem quiser mais informações E pode se inscrever Até sábado Pode se inscrever www.grupointernet.com.br No telefone também 99474 2335 Nós daremos informações Mandar um grande abraço Aqui para Célia Cátia Correia Estou precisando de óculos Aí Cátia Está difícil Daqui a pouco vocês vão me ver De óculos aqui Vai ser um desastre A Selma Renata Ferreira Moisés Santos Querido Moisés Santos Está fazendo falta Aqui no Analisando os Fatos Moisés Santos Que é colaborador Aqui do Analisando os Fatos Tem o programa Mediunidade e Obsessão Aos Domingos Excelente programa Ele diz o seguinte Por enquanto As comunicações Dos espíritos Pela psicografia Dos médiuns Em missão Na terra Servem de norte E consolo Para as nossas Necessidades espirituais Um grande abraço Nós que te mandamos Um grande abraço Francis Alex Ele está Nos acompanhando E o seu cachorro O Raul Também está na escuta O Raul Virou o mascote Da Rádio Rio de Janeiro Cirlei Santos Também Um grande abraço Minha amiga Muito bom O programa Menino Eduardo Araújo Adoro quando ela fala Menino Eduardo Araújo Ela fala sempre isso Já notei Gostei sempre Aprendendo Menino de voz Aveludada Roberto Dutra Perfeito Gratidão a todos Obrigado Grande beijo Sucesso total Essa voz aí Fabiana Oliveira Um grande abraço Chiu Lá do CEBM Renato Souza Também nosso colaborador Aqui do Analisando os Fatos Ele diz Excelente tema em análise O maior bem que nós podemos fazer Pela doutrina É a sua divulgação Existe uma passagem No livro Cadê Instruções dos Espíritos Do capítulo 13 Do Evangelho segundo o Espiritismo Também Cadê É o óculos A união do Espiritismo E da Ciência E da Filosofia Só vem agregar E confirmar ainda mais O mundo invisível Que vibra ao nosso redor Com certeza Deus é nosso pai Mais quem aqui Márcia da Muda Da Tijuca Tânia de Bento Ribeiro A mensagem aqui do Luiz Dele do Governador Ele lembra na mensagem dele O seguinte aqui Deixa eu ver se eu acho Ele diz assim Chico Xavier escreveu essa ideia Muito antes que a física afirmasse Dizendo que tudo é luz E que os corpos opacos São também feitos de luz Mas que as suas partículas Estão muito juntas Luiz agora além de filósofo Virou um cientista Mas o Chico tem grandes revelações Na sua obra em relação A essa questão As obras de André Luiz Exatamente Sobretudo as obras de André Luiz Trazem detalhes muito interessantes A respeito desse tema Muito interessante Um abraço também Para a Patrícia Colodete Com a gente aqui A Madalena Santos A Zana Um abraço para a Patrícia Ela está sempre conosco Zana Amado A Mônica Cristina Almeida Araújo Shirley do Rosário Também sempre com a gente Mais quem aqui Você vê A Maria Ferreira A Norma Pereira Enfim Todo mundo que está participando Valdonier de Nilópolis Amigos queridos Estivemos lá domingo Um abraço Valdonier Valdonier está mandando um monte de áudio Tem que mandar por escrito Valdonier Verdade E o nome dele também é difícil É de Nilópolis Valdonier Baixada Ele deve ter escrito É só cantar a mesma canção É o Anderson de Varginha Minas Gerais Olha o pessoal de Minas Gerais Olha Allan Kardec No Evangelho segundo o Espiritismo Vale a pena ler No primeiro capítulo Ele tem lá Aliança da Ciência e da Religião Perfeito E ele comece Vou ler só o comecinho No item 8 Kardec diz A ciência e a religião São as duas alavancas Da inteligência humana Uma revela as leis do mundo material E a outra as do mundo moral Tendo no entanto Essas leis o mesmo princípio Que é Deus Não podem contradizer-se Se fossem a negação uma da outra Uma necessariamente estaria em erro E a outra com a verdade Porquanto Deus não pode pretender A destruição da sua própria obra Perfeito Perfeito Então estamos chegando no final Sempre muito objetivo E claro Kardec Com certeza Quais as suas considerações finais Aí deste tema Duas frases A primeira O Espiritismo não é a religião do futuro É o futuro das religiões Então nesse momento Em que a religião se encontrar com a ciência Nós podemos Adiantar que vamos estar bem mais evoluídos Quando a ciência começar A provar que já está escrito no Evangelho Já está escrito no Livro dos Espíritos Sinal de que nós vamos crescer E a última Sem deixar de destacar Jesus Conhecereis a verdade E ela vos fará livres No momento em que Chegarmos ao entendimento Do que é a vida Da onde viemos Para onde vamos E o que estamos fazendo aqui E desempenharmos Com êxito Nosso papel Chegaremos lá Chegaremos ao A perfeição E a felicidade Que tanto sonhamos Olha tem uma mensagem aqui Importantíssima Não posso deixar de ler A Rose Gouveia Barroso Olha o relato dela Uma amiga De minha enteada Que já havia desencarnado Uma vez telefonou Querendo falar com ela Meu marido Que atendeu E não sabia Que essa amiga Estava desencarnada Meu marido Não é espírita E a enteada Tem medo Não gosta de lembrar Desse acontecimento A pessoa deve pensar assim Se ligou para mim É porque eu vou morrer também Então Essa pessoa ligou Querendo falar Com essa amiga E quem atendeu Foi o marido dela E falou com ela Normalmente Quando ele foi dar o recado Falou Mas a fulana está morta Tu tem certeza Que foi ela que me ligou É um assunto Que ela não quer nem ouvir falar Porque a gente tem medo De morrer O que no futuro Com certeza Não existirá A morte Vai deixar de ser Esse fantasma Vai ser um trocar de roupas Como fala o Espírito de São Luís Então Muito obrigado A Roberto Dutra Pela presença aqui Eu que agradeço Um abraço a todos As meninas que estiveram aqui de novo A Ana Cris A Viviane A todos vocês que nos acompanham Muito obrigado Vamos continuar juntos Terça-feira que vem Estaremos novamente Em mais um Analisando os Fatos Agora Não percam Educar para crescer Com a nossa Sheila Falé E a Cristiane Drux Esse programa é maravilhoso Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da...